A iniciativa da homenagem é do vereador Gato Preto, da bancada do PMDB, será realizada na sessão ordinária desta quarta-feira. A expectativa é de plenário cheio de familiares, amigos e parceiros de igreja do pastor Clóvis Tedeschi, pelos relevantes serviços prestados ao município de Araranguá. Um dia importante porque eu estou homenageando uma pessoa que tem e presta aqui em Araranguá um relevante trabalho na nossa cidade. Então um dia importante não somente para mim, mas para ele que está sendo homenageado, o pastor Clóvis, uma pessoa importante na cidade, que tem desempenhado um bom trabalho. Ele é pastor da igreja Batista, ele conduz um rebanho muito grande, pessoas maravilhosas. E também tem uma outra atividade aqui na cidade de Araranguá que ele é oficial de justiça. Então eu estou cedendo, concedendo essa homenagem a ele, não somente eu, mas meus colegas vereadores. Estamos entregando hoje um troféu, uma homenagem para o pastor Clóvis, porque entendo que ele é uma pessoa merecedora também. Já algumas pessoas foram homenageadas aqui em Araranguá, várias pessoas foram homenageadas. E eu tomei essa iniciativa para homenagear o pastor Clóvis, uma pessoa que a gente tem um conhecimento muito grande com ele, uma pessoa bastante merecedora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto